Vamos saber quem é que tá apagando as velinhas e completando a idade nova hoje? Vamos lá, vamos ver então quem tá apagando as velinhas hoje, comendo bolo. A Viviane, muito bem, a Viviane, mas tem, acho que são as duas aí, né? Acho que é Viviane, não sei. Parabéns pra essas meninas aí, sucesso, paz, saúde. O Cristóvão também apagando as velinhas, parabéns, Cristóvão, sucesso pra você, garoto. A Eloá, essa princesa linda também, recebendo o carinho da família e dos amigos, parabéns, Eloá. Quem mais aí? Um aninho do Levi, Ravia, que coisa linda, parabéns aí, Levi. E sucesso pra você, garoto. O Alexandre também, feliz da vida, hoje o dia é seu, Alexandre. Aproveita, garoto. Quem mais aí? A Benícia Café também, completando a idade nova hoje, parabéns, Benícia. Sucesso pra você, garota. Quem mais aí? O Rayan também, apagando as velinhas e completando a idade nova, parabéns, Rayan. A Vanessa também hoje, com esse sorriso bonito, parabéns, Vanessa. Deus te abençoe hoje sempre. Feliz aniversário da titia, ama tanto que a dele aqui é o Márcio Neto, parabéns, Marcinho. O Daniel também, apagando as velinhas, parabéns, Daniel. Sucesso, o senhor Bonfim, parabéns, seu Bonfim. Deus te abençoe hoje sempre, lindão. O Ademir também, hoje apagando as velinhas, parabéns, Ademir. Sucesso pra você, garoto. José, parabéns, José. Esse garotão bonitão. É o último, José. E a todos que estão... Não, tem mais, ainda tem mais, cara. Tem o Márcio, Henrique, parabéns, Marcinho. O Márcio tá ali sensualizando. O Erivaldo também, hoje apagando as velinhas e completando a idade nova. Parabéns, seu Erivaldo. E a todos que estão completando a idade nova hoje. Se estão se abraçados, beijados e amados por todos nós que fazemos o nosso fenômeno, fique alerta.